Assista agora o programa Mais Cidadão com o professor Eduardo Coelho. Olá, bom dia. Sou o professor Eduardo Coelho. Sejam muito bem-vindos ao programa Mais Cidadão deste sábado. Pessoal, me pegaram de surpresa. A jornalista Érica de Camargo me surpreendeu com uma entrevista pessoal. Hoje eu vou poder compartilhar com vocês um pouco da minha própria história. E no quadro Tô Louco pra Saber, vamos falar sobre o bullying, uma palavra que tem sido frequentemente utilizada para descrever um comportamento agressivo. Mas o que realmente significa o bullying? Por que esse fenômeno ocorre? Ele é praticado apenas nas escolas? Isso e muito mais você vai saber numa entrevista com Carolina Camargo e Aline Arcângelo, diretoras da SEMIARI, assessoria pedagógica. Confira agora minha entrevista com a jornalista Érica de Camargo. Muitas vezes olhamos para alguém de sucesso e pensamos, que pessoa de sorte, eu também gostaria de ser assim. Mas a verdade é que não sabemos quantos esforços pessoais foram necessários para que ela chegasse onde está. Não conhecemos a sua história de vida. Por isso hoje o programa Mais Cidadão vai entrevistar alguém que costuma entrevistar muita gente. Professor Eduardo Coelho. Tudo bem, Érica? Tudo jóia. Que peça lhe pregaram, hein? Olha, eu estava atrás de fazer a gravação e de repente, quem é o entrevistado de hoje? Vocês sempre ficando quietos. De repente, vocês me põem desse lado da cadeira e quem é que eu faço entrevista? É isso? É isso mesmo, professor. Hoje é o seu dia de contar um pouco da sua história para a gente. Puxa vida, será um prazer muito grande falar com você e com os telespectadores que têm prestigiado o programa Mais Cidadão. Professor, o senhor é uma pessoa bastante conhecida em toda a região metropolitana de Campinas, por ter sempre se dedicado muito à educação, a projetos sociais de sucesso. Então, a gente gostaria que o senhor contasse para a gente um pouco da sua infância, quem eram os seus pais. Meus pais moravam ali no Cambuí, numa casa pequena, e a gente conheceu muita gente no Cambuí. Eu frequentava o tênis clube quando era moleque, aprendia a nadar, jogar futebol e tudo, e conhecer amigos que foram comigo para o resto da vida. Depois eu mudei para o bairro Guanabara. Ali eu fiz muitos amigos. Gente de toda condição socioeconômica, cultural e tudo mais. E eu estudava, quando eu era moleque, eu estudava num grupo escolar chamado Castorina Cavalheiro, ali no começo do bairro Guanabara. Depois eu entrei no Culto à Ciência, no Colégio Culto à Ciência, que era um colégio muito bom. Era um colégio público, mas ele tinha muito bons professores e tal. Eu e muita gente fizemos lá o nosso ginásio, que hoje corresponde à quinta ou oitava série, e depois fiz o colegial, já voltado para a área das ciências exatas. Quem estudava lá naquela época, por exemplo, a Regina Duarte estudava, o Faustão estudava. Então, onde o Faustão morava, que era ali na sequência da Orozimbo Maia, logo em seguida já tinha terra e Campinas terminava ali quando a gente era moleque. Hoje, Campinas é uma cidade maravilhosa, mais de um milhão de habitantes, e ali ficou o centro da cidade praticamente. E a gente era moleque também, lógico. Aprontavam muito. É, aprontavam como todo moleque, mas os pais, em cima de nós o tempo todo para ver o que a gente fazia. Eu tinha cinco irmãos, três irmãs e dois irmãos, e a gente crescia como uma família unida, religiosa, meus pais eram muito religiosos, e eu aprendi também a amar a Deus, a ter fé, e a ser uma pessoa que tinha que lutar pela vida. Eu não era rico, meu pai era sitiante, meu pai era contador, formado no liceu de Campinas, como técnico em contabilidade, e depois ele gostava mesmo, era de comercializar gado, ou porco, ou cabrito, etc. Então, a gente aprendeu que a piruacombia era o máximo carro que meu pai sempre podia ter, sempre cheio de objetos para ir para o sítio, para lá e para cá, e a gente tinha muitos irmãos. A gente tinha um uniforme para o colégio, todo mundo, e tinha que lavar de noite para usar de manhã. Isso que era a nossa realidade, que é igual a de tanta gente que lutou na vida. Então, a minha vida não é diferente de muita gente, que teve uma família simples, cuja mãe era dona de casa, lutava pelos filhos, fazia todas as economias, para que os filhos nunca passassem vergonha, e dava a eles a formação religiosa e moral, que era tão necessária para enfrentar esses desafios. Professor, na sua juventude, quais eram os seus sonhos, suas paixões? Primeiro, você fica pensando, será que eu vou casar? Será que eu não vou? Será que eu vou conseguir entrar na faculdade? Será que eu tenho que estudar mais ou menos? Onde eu vou estudar? Que faculdade eu vou entrar? Então, isso era uma dúvida, que acho que é dúvida que hoje assola a maioria dos jovens. E aí, então, eu consegui fazer um cursinho rápido aqui e entrar na Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo, depois de um sufoco muito grande. Meus pais não teriam condições de pagar nenhuma mensalidade em escola particular. Então, eu tinha que entrar na USP de qualquer jeito. Naquela época, eu não tinha Unicamp. Foram cinco anos espetaculares na Engenharia de São Carlos. Naquela cidade, eu encontrei a Silvia, minha esposa, e lá nós tivemos nossos quatro filhos, o Alexandre, a Patrícia, o Marcelo e a André. Ali, eu morei 13 anos em São Carlos, porque depois que eu fiz engenharia, cinco anos, eu fiquei mais um tempo fazendo lá o meu mestrado e virei professor da USP em São Carlos. Prestei concurso público e lá fiquei. E mais tarde, eu voltei para Campinas para ajudar meus pais e tudo. E aí, eu me integrei à PUC de Campinas, que foi o início de uma vida de gestão universitária muito importante para mim. E a vida de reitor? Bom, a hora que eu voltei para Campinas, aí eu fui convidado para ser professor da Unicamp, e depois eu fui convidado para dar aulas na PUC de Campinas. E aí, daquele tempo em diante, houveram eleições lá e eu acabei disputando e virei vice-diretor da faculdade. Aí, por uma infelicidade muito grande, o diretor, o doutor Melhado, faleceu. Aliás, faleceu na minha frente, no casamento do filho dele. Houve esse problema e a gente teve ali um drama pessoal muito grande. Eu acabei virando diretor da faculdade sem nem imaginar que isso pudesse acontecer na minha vida. Depois eu fiquei um ano como diretor da Faculdade de Ciências Tecnológicas da PUC e houve uma eleição para a vice-reitoria. Eu acabei sendo votado e virei vice-reitor acadêmico da PUC pelos primeiros quatro anos de minha participação na gestão universitária da PUC. E, nesse tempo, a gente construiu coisa muito importante, os projetos pedagógicos da PUC, a carreira docente da PUC foi sendo reanimada, houve um projeto que uniu todo mundo, havia momentos dificílimos lá, de transformação da PUC, processo de redemocratização do Brasil ao mesmo tempo, tudo. Mas foi tão importante isso que eu acabei, depois, disputando a eleição para reitor, fui escolhido pela comunidade e, depois, Dom Gilberto, que era o arcebispo e grão-socialista da PUC, me nomeou como reitor. Isso foi a primeira vez e, depois, quatro anos depois, fruto do trabalho, eu fui novamente indicado por Dom Gilberto. E isso foi um trabalho maravilhoso porque ninguém consegue ser reitor sozinho. Tudo você tem que fazer com as pessoas. E a junção de pessoas, como estudantes, como funcionários, os professores, nossa, foi um trabalho muito doloroso, difícil de ser construído, mas foi participativo e, por isso, enriqueceu demais a minha vida. Nós vamos agora para um rápido intervalo, mas voltamos já. Não saia daí! Você está assistindo o programa Mais Cidadão.